Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Fernandes. No episódio de hoje, nós fomos até a Cascata do Salso, em Caçapal do Sul. Fica a 8 quilômetros da cidade e é um lugar muito lindo, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Desde já peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixe aquele like. Bora para o vídeo. Olá pessoal, estamos indo a mais um rolê, mais um passeio até a Cascata do Salso, aqui em Caçapal do Sul. Caçapal do Sul fica na região central do estado do Rio Grande do Sul e tem vários pontos turísticos, né? E em breve irei fazer os vídeos. E peço a você que não é inscrito no canal, já deixa aquele like, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para nos fortalecer. Temos aí, eu e o amigo Nicholas e ele e a sua esposa. Inclusive o Nicholas tem um canal no YouTube também, Nicholas HS, quem puder dar uma força para ele aí, se inscreva e deixa aquele like. Cascata do Salso, ela fica em torno de oito quilômetros da cidade e de moto leva uns 13 minutos, mais ou menos, para chegar. E aí 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 Quero agradecer também a todos os inscritos no canal, meu muito obrigado, aqueles que nos acompanham. Música Ainda estou tendo um problema no painel da moto, já comprei um novo, o mesmo foi instalado e não ficou bom, os ponteiros ficavam no meio e em breve vai vir outro painel aí. Aí vou fazer um vídeo completo do que eu fiz na moto e explicando o que eu já fiz na moto. Música 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 Chegamos na cascata do Solso. Música 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 Nesta parte pessoal, é a antiga barragem, né. Antigamente tinha uma de hidrelétrica e alguns anos foi desativada. Depois a cascata fica mais abaixo. Música Música Até lá? Música 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 Mas tem uma parte ali que é meio falosa, né? É, tem que se cortar. Música E aí pessoal, uma antiga hidrelétrica que funcionou aqui na transcança do sol. Bastante água, já. E aí Pessoal, para encerrar esse vídeo, eu deixo com vocês essa linda imagem. E peço a você que gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um abraço, até a próxima. Obrigado.